Oi, gente! Hoje é sexta-feira, mas hoje é um dia muito especial, né, gatinha? Quem tá de parabéns hoje? Tá com vergonha? Tanto tempo que a mamãe não pega essa câmera, né? Eu tô de parabéns. Isso! Gente, fui lá no Dollar Tree comprar algumas coisinhas pro aniversário dela. Hoje é o aniversário dela, só que a gente vai fazer no próximo sábado. Porque a gente comprou um inflável pra crianças brincarem, só que não ia chegar a tempo. Então a gente decidiu fazer no próximo fim de semana. E aí, vocês sabem, né? Falta uma semana pra eu decidir tudo aqui. Mas, olha só, vou mostrar pra vocês o que eu já comprei. Gente, três anos, três anos, vocês têm noção? Três anos já que a Ágatha nasceu. Vou mostrar pra vocês o que eu já comprei, tá? Olha, comprei isso daqui pra mim colocar alguma coisa. Talvez eu pensei em fazer mousse, colocar uma raspadinha de limão em cima, sabe? Não sei, esses copinhos aqui, deixa eu abrir pra mostrar pra vocês, ó. Vocês podem me mandar ideias, tá? Do que eu posso fazer nesses copinhos, que eu vou gostar muito de saber. O que eu posso fazer? Mas eu tô com a ideia de fazer um moussezinho, sabe? Alguma coisinha assim. Aí eu peguei dois, vem dez em cada saquinho desse. Se eu achar no Walmart, aí eu vou lá e devolvo esses aqui na Dollar Tree. Porque às vezes a gente acha que na Dollar Tree, que não é mais Dollar Tree. Agora é um dólar e vinte e cinco. Às vezes é mais barato, mas acaba que não é, sabe? E no Walmart é mais barato as coisinhas. Aí peguei conjuntinho de colher, esses colherzinhos aqui, pra poder comer. Nesse, ó. E aí as colherzinhas vêm vinte e quatro. Adesivo. Gente, essa cômoda tá aqui pra mim montar. Olha só. Vocês estão em cima da caixa da cômoda. Aqui que eu preciso montar. E eu não monto. Mas eu vou montar em nome de Jesus, né, Agatha? Aí peguei esse potinho aqui. Ah, esqueci de contar pra vocês o tema da festa. Vai ser o quê, Agatha? Ó, aqui. Bluey! Do Bluey do Bingo. E aí eu peguei laranjinha e azulzinho, sabe? Porque o Bluey é azul e o Bingo é laranja. Aí eu peguei esse daqui porque eu comprei chup-chup. Pera aí. Eita, Margie. Vai. Eu ainda tenho que ir no Walmart. Duas caixinhas de chup-chup. Esse daqui, ó. Congela bem rapidinho. Tá vendo? Vem vinte. E aí tem sabor diferente. Peguei dois aqui, ó. Os sabores são quarenta chup-chup. E aí vou colocar um pouquinho de gelo aqui embaixo. Quando as crianças estiverem aqui, eu coloco tudo chup-chup aqui dentro. Aí eu tenho que só colocar no congelador. Vou fazer, ó aqui. Que a Agatha escolheu. Pra você tomar banho. É uma esponja pra você. É o ice cream. Peguei massinha. Massinha pra poder colocar na caixinha de lembrancinha. Várias massinhas. Eu queria aquela outra do potinho, sabe? Só que não tinha. Aí peguei pras crianças também usarem, ó. Máscaras. Não tinha de blue. Então peguei de animais nisso. Que eu acho que eles vão gostar de dinossauro. Peguei esse saquinho aqui. Que eu acho que eu vou colocar pipoca dentro. Peguei a velhinha. Aí vou colocar alguns balões ali na porta, sabe? Peguei pirulito pra colocar no negocinho de lembrancinho também. E essa balinha aqui, ó. Alguém lembra dessa balinha? Mas eu lembro que eu comi isso daqui na escola. Peguei esse saquinho aqui. Que é sempre bom. Às vezes a gente coloca alguma coisa dentro, né? Palitinho de churrasco que eu vou colocar frutas no palitinho. Peguei também, ó. Ao invés de fazer na sacolinha, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui tem o costume de colocar assim nessa sacolinha, sabe? Aí eu peguei essa sacolinha na cor azul e laranja que tinha lá. Mas aí depois eu encontrei essa daqui que eu fiz no aniversário do Miguel. De quatro anos. Esse daqui vem três, ó. E aí eu vou colocar o blue aqui na frente. O adesivo do blue. E do bingo, né, gatinha? Aqui, ó. Monta assim e a criança segura assim, ó. Acho que foi isso que eu peguei lá. Três aninhos, hein, gatinha? Tenho uma semana pra preparar tudo. Não vai ter muita gente. Vai ser só pessoas assim mais próximas, sabe? Mais pra as crianças brincar e pra não passar em branco. Pra gente ter muita foto pra guardar, né, gatinha? Ah, é a Peppa. A Gaga Peppa. Como é que a Peppa faz? Como? Como o papai Pig faz? E a mamãe Pig? E a Peppa Pig? E o George? E o blue, Yagata? E o blue? E o blue? E o blue? Ai, meu Deus. Essa princesa de Jesus, meu Deus. Daqui a pouco a gente vai lá buscar o irmão. Aí eu não sei o que a gente vai fazer. Talvez a gente vá comer alguma coisa em algum lugar. Não sei o que a gente vai fazer. Com o irmão. Com o irmão. Você vai buscar o irmão? Vamos buscar o irmão? Yeah! Com o irmão. Com o irmão. Com o Guel. O Guel? O Miguel. O Miguel. Gente, ela tá gripadinha. A gente tá dando remédio pra ela, melzinho. Aí eu comprei forminhas pra poder fazer balinha de vitamina. Vou mostrar pra vocês também. Né, Agata? Vamos ver se dá certo primeiro. Porque eu tava vendo algumas receitinhas, sabe? Coloca mel, gelatina. É até difícil de acreditar que essa menininha já tem 3 anos. Você ligou a luz dela? Ela brilha, gente. Coroa. Olha só, aniversariante. Aonde veio? É brilha, fris. Como é que é o nome disso aí, Miguel? Slushy. É uma raspadinha. Quase uma raspadinha, mas é mais mole que raspadinha. Olha como que é. Deixa a mamãe gravar. Qual é o sabor seu, Agata? Papi. É o watermelon. E do Miguel? É blueberry branch. Raspberry. Ó, aí esse daqui é de Coca-Cola. É tipo uma Coca-Cola congelada sem gás. Ó lá, toquei e ele parou 3 anos, a sua filha dele. 3 anos. Eu não vejo as barbas. Tá gostoso, princesa? Miguel, a sua irmã tem 3 anos, filho. Você lembra quando ela nasceu? Como ela era pequenininha? Não lembra? Uh, você lembra? Ela aprendeu a andar com você? Vem, gatinha. Vem, gatinha. Foi um tempão. Não foi um tempão, filho. Meu Deus, olha lá ela chegando. Eu dei de hoje. O copo do Troll? Olha, Miguel, eu não ia. Que pra você. Onde que tava? O do Troll. Você queria o do Troll. O avarçariante. Miguel fazendo um carinho. Um carinho. Acho que agora já tá na hora. Princesinha. O outro. Oh, meu Deus. Quero outro. Meu Deus, que amor. Tá na hora que outro, né? Que outro. Lógico. O Miguel e a Agatha. Agora a gente tem a falar. Amor, chega, chega. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ai. Happy birthday to you, gaga. Happy birthday to you. Olha, gente. Agatha está na fase do Blue. Olha o tamanho disso aqui. É o Bingo? É o Bingo. Ele canta? Ele canta. Aqui, princesa, ó. Olha, tem esse. Ó. Olha, ele canta. Ele canta. Não. Não quer esse, Blue? Ai, que macio. Oh, meu Deus. Na cabeça. Gente, quando o personagem tá em alta, olha o valor. Acho que nem o da Peppa é tão caro. Tá na mesma faixa. Tá na mesma faixa? O que, Capê? Pega ela no colo, amor, pra ela ver. Olha só. O helicópterozinho aqui, ó. 16,99. A Agatha me fez comprar esse aqui pra ela. A Agatha me fez comprar esse aqui pra ela. Olha aqui, Agatha. Esse. Esse. Você quer esse? Sim. O barco da Peppa Pig. 41 dólares. Olha esse bluido. Esse bluidão, será? 3... Oh. Fala. Eu tenho uma chapela. Dança, gatinha. Aperta, filha. Aperta pra ela dançar. Não, não. cinquenta e cinco prazo esse o balanço não não só que você quer que é esse agatha ou esse o miguel achou um dinossauro e meu filho legal em você vai querendo seu aniversário aí olha essa menina ela pega a roupa coloca pra ver se serve nela lá olha ai meu deus eu vou te amassar linda esse serve esse é de bebê ainda é econômica tá na sessão de promoção e o miguel gente que tá aguardando no cofrinho dele só pegar a pista disso aí olha como é carinhosa essa menina olha faz carinho no papai gaga ela tava passando a mãozinha aqui ó lá 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 chegamos em casa já montou já estão brincando olha só o miguel gente tinha 20 dólares no cofrinho dele tá juntando tem um ano e ele decidiu gastar o dinheiro do cofrinho dele quem lembra agora tem um sapatinho gente não é uma casa do blue não gente é um shopping aí aquele toca musiquinha lá aí coloca aqui no carrinho sentadinho aí desce aqui ó realmente temos uma criança de três três anos em casa oficialmente né ágata que aprendeu não ela pode falar não mas a mamãe não pode falar não né miguel e é isso gente oficialmente temos uma criança de três anos agora em casa vocês sabem né eles dão uma viradinha de chave passa do bebê pra criança mesmo sabe gente tô sentindo muito e me conta aqui embaixo e aí na casa de vocês também foi assim gente o que ela gostava já não gosta mais o que ela era de boa já não é mais sabe ela tá falando muito ela tá conversando ela querendo saber das coisas ela quer é tipo se ela pergunta o que tá acontecendo aí a gente fala lá olha e é isso gente espero muito que tenham gostado do vídeo vou mostrar pra vocês tudo que eu vou comprar lá para o aniversário da ágata e é isso acompanha o canal agora estamos tendo vídeo segunda quarta e sexta aqui pra vocês não é amor que dia que a gente está tendo vídeo que dia que a gente está tendo vídeo a gente foi esperto agora aí depois de amanhã não até sexta até sexta até sexta fala os três que daí você pode ser forte beijo tchau dá tchau 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 Tchau, tchau.